Olá meu amigo, tudo bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Gustavo, eu quero desejar a você um feliz 2024 e para começar o ano de 2024 a todo vapor, não é? Nós vamos romper ano daqui a alguns dias eu quero dizer que no início de janeiro eu vou estar fazendo um evento para você que quer aprender programação com Arduino, que quer fazer projetos com Arduino especificamente fazer um projeto top de robótica com inteligência artificial fazer um projeto com reconhecimento de imagens, inteligência artificial, um projeto top seja você robista, seja você um programador que quer aprender programação profissional ou você que é ou deseja ser um professor de robótica não importa, se você se encaixa em um desses três perfis você é muito bem convidado para participar desse evento a aventura na robótica com inteligência artificial é um evento 100% online e 100% gratuito e em breve eu vou colocar aqui abaixo um link para você fazer a sua inscrição beleza? Mas vá comemorar aí as suas festas e no início de 2024 a gente conversa muita saúde, muita paz e muita felicidade Deus abençoe a tua vida tá bom tá bom